Música 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 Pai, vasto Júlio Pois tens nos dado Tua glória Pra que sejamos Perdoa-nos As ofensas Olhamos As diferenças Quando o teu Amor Já nos uniu O teu Amor Já destruiu O que nos Separava Vaz-nos Música A nossa unidade A nossa unidade Irá trazer A glória do Senhor A nossa unidade 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 Irá trazer A glória do Senhor E o Brasil E o Brasil Saberá E o mundo Saberá Que Jesus Cristo É o Senhor O Salvador Que o Pai Nos enviou A nossa unidade A nossa unidade A nossa unidade A nossa unidade Perdoa-nos 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 A nossa unidade A nossa unidade Irá trazer Irá trazer A glória A glória A glória do Senhor A glória do Senhor E o Brasil Saberá E o mundo Saberá Que Jesus Cristo É o Senhor A glória do Senhor O Salvador O Salvador Que o Pai Nos enviou A nossa unidade A glória do Senhor E a glória do Senhor A glória do Senhor A glória do Senhor A glória do Senhor Irá trazer a glória do Senhor E o Brasil saberá E o mundo saberá Que Jesus Cristo é o Senhor O Salvador que o Pai nos enviou O Salvador que o Pai nos enviou